Rocambole de abobrinha, low carb e cetogênico é a receita que você aprende a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rônei, sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho e hoje eu quero trazer para você essa receita super fácil que eu aprendi lá no nosso grupo VIP de mentoria, a Comunidade Magra. Esse é um grupo de acompanhamento via WhatsApp, no qual a gente tem diversos alunos e alunas que estão lá com a gente e a gente tem uma interação muito legal e elas que passaram essa receita para mim. Eu vou deixar o link para a Comunidade Magra para você saber mais aqui na descrição. Bom, e se você gosta de receitas low carb e cetogênicas, quer saber mais sobre dieta low carb, jejum, dieta cetogênica, enfim, estilo de vida, então recomendo que siga a gente aqui no YouTube porque a gente posta vídeos novos semanalmente e também siga a gente lá no Instagram que a gente posta conteúdos diariamente, tem link aqui na descrição para o nosso Instagram e tem o botão para se inscrever no YouTube aqui na descrição. Tendo dito isso, vamos ver a receita, fica comigo até o final porque ao longo do vídeo eu vou dando dicas adicionais, então fica até o final para não perder nada. Para fazer o nosso rocambole de abobrinha a gente vai precisar de uma abobrinha pequena ou metade de uma abobrinha grande, aqui tem cerca de 200 gramas de abobrinha, está vendo? Menos de um palmo e a gente vai começar ralando ela. Agora que a abobrinha está ralada a gente vai deixá-la de molho em água por cerca de 3 a 5 minutinhos, para tirar um pouco o amargor e depois a gente vai misturar com os nossos outros ingredientes. Pronto, nossa abobrinha está aqui, agora a gente vai misturar com 2 ovos inteiros e cerca de 1 xícara, mais ou menos 120 gramas de queijo ralado, no caso aqui eu tenho queijo prato ralado. E a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea. Mistura ficou homogênea, a gente vai espalhar em cima de uma assadeira com papel toalha até ela ficar distribuída uniformemente. Se a sua assadeira for bem antiaderente, talvez nem precise do papel manteiga, eu falei papel toalha, mas obviamente é papel manteiga que a gente tem aqui embaixo. Não é para ficar com uma espessura muito grande, tá? Cerca de menos de meio dedo de espessura. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura média baixa, em torno ali de 210 graus Celsius, por cerca de 20 minutinhos, sempre verificando para evitar que queime, obviamente. E agora chegou a hora de rechear o nosso rocambole. Eu já tirei ele do forno, ele ficou cerca de 40 a 50 minutos, tá bom? Eu tirei as rebarbas e tirei do papel manteiga e ele ficou assim. Agora a gente vai rechear conforme a gente preferir. No caso aqui, eu vou passar uma camada de requeijão. Você poderia utilizar catupiry, cream cheese, poderia utilizar molho de tomate, molho pesto, enfim, como você preferir, tá? Vou colocar também um pouco de azeitonas por aqui, espalhadas assim, aleatoriamente. Depois eu vou fazer uma camada aqui de queijo mussarela ou queijo prato, na verdade eu estou usando queijo prato. E por fim, vou fazer uma camada de presunto. Aí agora é só a gente enrolar o nosso rocambole. A gente pode enrolar de assim, que vai deixar ele mais firme um pouquinho, ou de assim. Aí fica a seu critério, tá bom? Eu acho que vai ficar melhor enrolar de assim. Pronto. Ficou um rocambole bem roliço, bem legal, bem recheado. E a gente tem duas opções. A gente pode levar ao forno novamente para derreter o recheio, Ou a gente pode servir dessa maneira simplesmente, servir ele frio ou servir ele quente. Você poderia, por exemplo, colocar molho de tomate aqui na assadeira, cobrir ele com queijo e levar ao forno novamente para gratinar. Enfim, você é livre, tem diversas opções. Eu vou esquentar um pouquinho ele para derreter o queijo e já mostro para você como é que ficou. Como você viu, é muito simples fazer esse rocambole de abobrinha, tá? Essa massa lembra bastante a massa de pizza low carb de couve-flor. Uma das primeiras receitas que a gente fez aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição também. Você poderia, no caso, rechar de outra maneira, conforme a sua preferência. Você poderia, ao invés do requeijão, utilizar algum tipo de molho. Poderia utilizar creme de ricota. Poderia utilizar molho de tomate. Poderia não utilizar nada. Poderia utilizar só queijo e presunto. Poderia, no lugar do presunto, utilizar salame. Se você tem dúvidas sobre os embutidos, tem até medo de utilizar os embutidos, vou deixar um link aqui na descrição para um vídeo que o Gui gravou a respeito deste assunto. Embutidos na dieta low carb e cetogênica, tá bom? Além disso, no lugar do queijo prato, você poderia ter utilizado outro tipo de queijo ou algum outro queijo em combinação com o queijo prato. Enfim, as possibilidades são infinitas. O mais legal é aprender essa massa à base de abobrinha, queijo e ovos. Que é super simples, super prática, super pobre em carboidratos, cetogênica. E você pode utilizar também para fazer no formato de pizza, por exemplo. Além disso, como você viu, rendeu esse rocambole aqui, que eu dividi em quatro pedaços, tá? E você poderia deixar ele na sua geladeira, por exemplo, para consumir como café da manhã em um dia, para levar como um lanche para o seu trabalho, para a sua faculdade, para comer como lanche em casa. Ou mesmo para complementar um almoço ou um jantar. Então é uma receita muito prática que serve para diversas ocasiões. E se você quer mais receitas práticas para diversas ocasiões, recomendo o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb de Sucesso. Todas elas com foto, quantidade de carboidratos, modo de preparo, enfim, ingredientes. É um livro muito completo. Mais de 150 receitas para todas as ocasiões, tá? Almoço, jantar, café da manhã, sobremesa, drinks, molhos, acompanhamentos e muito, muito mais. Então, se você quer ter mais praticidade, mais variedade na sua cozinha, então, compra o livro, tá com frete grátis. Link aqui na descrição e também na descrição. Vou deixar a quantidade de carboidratos desta receita que eu vou experimentar agora. Vamos lá. Ficou simplesmente divina. As meninas da comunidade Magda estavam cheias de razão. Essa receita fica muito gostosa, é muito prática. E você pode variar ela de acordo com suas preferências. Se você gosta de mais receitas assim, então não deixe de se inscrever no nosso canal. Na foto minha e do Gui, que tá aparecendo ali no canto da tela. E também aqui do lado eu vou deixar um vídeo que você vai gostar muito de assistir. A gente se vê no próximo deles. Um forte abraço.